Olá meus amores, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, sim como vocês viram hoje é dia de vídeo de supermercado e eu já não trazia este vídeo, este tipo de vídeo aqui ao canal já há muito tempo, já não sei quanto tempo mas mesmo muito, muito, muito tempo, mas hoje decidi fazer um vídeo porque realmente decidi fazer umas compras grandes fui ao Lidl, fui ao Mercadona e as compras maiores fiz no Pingu Doce, amanhã ainda vou ter que ir ao Mercadona mas isso eu depois incluo num vlog o restinho das coisas que eu vou comprar, mas agora tenho mesmo aqui muita coisa para vos mostrar muitas coisinhas que eu estava a precisar, carne, peixe, legumes, fruta, mercearias, estava mesmo a precisar que já não tinha arroz, por exemplo, portanto, estava mesmo a precisar, então aproveitei e fiz assim uma compra grande porque temos ido sempre fazer compras pequenas, aqui ao Mercadona, coisas aqui que vamos sempre comprando mas realmente aquilo que eu estava a precisar, eu queria apanhar promoções no Pingu Doce e assim, de peixe, carne no Lidl, pronto, enfim decidi fazer então uma compra maiorzinha porque estava mesmo a precisar de certas coisas vamos começar então, como sempre, pelos congelados, eu vou deixar aqui os preços a passar porque nem sei onde estão os talões já é muito tarde e assim eu deixo os tudo depois aqui a passar, eu com calma na edição depois faço isso pronto, vamos começar pelos congelados, vamos começar pelo Lidl trouxemos esta baguetezinha de alho, estas baguetes, bem duas baguetesinhas eu costumo trazer as de ervas, mas o Ricardo hoje decidiu trazer a de alho, também deve ser muito boa já é clássica, a baguete de alho já é clássica, mas pronto, nós habituamos trazer a baguete de ervas então quando vou buscar, trago sempre essa, mas ele hoje foi a loja escolher, então trouxe a dar pronto, trouxe aqui uma galagem de 1kg de brócolos, gosto muito de trazer os brócolos do Lidl, normalmente são muito bons isto é maioritariamente para as sopas, mas eu vou começar a cozer naquela panelinha, naquela minha micro-arroz da Tupperware vou começar a cozer para a hora do almoço, já estou a planear deixar assim uns saquinhos prontos para ser mais rápido, cozer e poder pôr só um fiozinho de alho, um bocadinho de... um fiozinho de alho... um fiozinho de azeite e um bocadinho de alho picado e assim como sempre junto com a refeição acaba sempre por ter ali um legume, se não tiver a sopa, não é? pronto, depois trouxemos do pico doce de congelados, trouxemos este conjunto este conjunto, não liguem esta embalagem de 10 hambúrgueres de carne de vaca, isto traz 1kg e foi 6€ portanto, achei que valia a pena, ficava a 60 centímetros cada hambúrguer nunca comprámos, nunca provámos, normalmente comprámos sempre frescos mas vamos experimentar olha, eu também disse ao Ricardo, se eu não gostava, porque sou um bocadinho esquisita em hambúrgueres porque, por exemplo, os hambúrgueres do Mercadona têm um sabor muito estranho e eu não consigo comer e mesmo os de peru e os de frango, têm um sabor estranho eu não consigo comer, não sei porquê e eu costumo comprar no talho, normalmente também não são muito caros mas agora nem sei que preço é que estão mas pronto, vamos experimentar este e se não der, eu desfaço, desfaço uma bolinhesa, faço qualquer coisa assim com papa de tomate e assim com massa nem damos por ela, portanto está tudo bem depois, trouxe aqui tem embalagens tudo grandes de 1kg para ser formatos de poupança mesmo eles dizem que é formatos de poupança e eu estive a ver desculpem este barulho este barulho é irritante e às vezes acontece isto é uma torneira este barulho às vezes acontece, desculpem mas pronto, até agora eu quero gostar aqui a gravar e acontecer isso trouxe, então, estes muselitos são perninhas são perninhas e dão para o forno isto é uma embalagem de 1kg nós estivemos a ver, a ver vários preços, várias coisas há certas coisas que agora estão muito caras e pronto, estivemos a comparar preços e assim mesmo no Lidl, quando estivemos lá no Mercador e assim já tínhamos comparado preços e achámos, pronto, que valia mesmo a pena então trouxemos esta embalagem de 1kg dá para ir ao forno o que nós agora temos muita atenção nisso porque é para ir à air fryer e pronto, dá para ir ao forno fica sempre mais crocante fica sempre melhor não fica aquele moenga, sabem? então depois, ao ir ao forno não fica aquele tostadinho que a gente gosta depois trouxe também aqui pescada panada ele diz que também traz 1kg aqui eles dizem nos muselitos que traz de 29 a 31 unidades aqui trouxe então pescada panada 1kg, diz que traz de 11 a 13 unidades podemos, traga mais traga pelo menos os 13 sempre para mais, malta, sempre também lá está, também dá para ir ao forno e também achámos que o preço também valiu a pena trouxemos também, depois em último acabei por escolher este até foi o último que estava na indecisão se 3 ou se não trazia traz 1kg também de 45 a 60 caprichos do mar e eu gosto muito disto Ricardo, nem por isso mas eu gosto bastante então decidi trazer isto é tudo para acompanhar com uma sopa com uma salada para fazer assim refeições mais rápidas e consigamos comer peixe de alguma forma não é? porque agora não dá para comer peixe mesmo que está muito, muito caro então é uma forma de nós cozinharmos rapidamente acompanhamos com uma salada, uma sopa, pronto e a coisa compõe-se um bocadinho depois trouxe aqui também 1kg e 200 diz que traz 36 a 40 unidades de douradinhos os douradinhos no pelo menos no Lidl da marca deles uma coisinha de nem sei quantos é que traz aquilo estava a 5€ 5€, eu fiquei pasma pronto, isto foi mais um bocadinho, claro mas traz de 36 a 40 unidades traz 1kg e 200 lá está, também dá para ir ao forno pronto, e achámos que também o preço valeu muito a pena outra coisa que eu trouxe e que eu gosto muito de trazer e só trago quando está em promoção trouxe até duas embalagens de mimos de pescada de mimos de pescada do cabo isto traz 1kg traz de 15 a 18 unidades isto é aquilo com que eu faço as pataniscas de pescada que fiz o Reels entretanto saiu o vlog com essa receitinha antes são estes miminhos de pescada que eu gosto de usar até já trouxe duas embalagens isto em promoção agora fica a 11€, 12€ ou assim uma coisa fica bastante caro mas lá está, também é peixinho dá para fazer várias receitas dá para cozer dá para pôr até na airfryer dá para desfazer e fazer pescada à brás pataniscas enfim dá para uma planópia de receitas dá para muita coisa e comemos peixe mal temos que comer peixe portanto vamos tentando comer peixe desta forma para ficar um bocadinho também mais económico bem, eu vou guardar estas coisas no congelador e já vos mostro aqui as sacas todas tenho aqui para vos mostrar pronto tudo arrumadinho eu vou-vos mostrar aqui umas coisinhas que eu trouxe do Aldi no outro dia mas que ainda tenho por acaso aqui dentro do saco porque ainda tenho que arrumar a despensa não é? e colocar isto tudo noquinho trouxe os pimentos assados claro o clássico do Aldi que nós adorámos trouxe 4 embalagens destas e trouxe 2 embalagens do nosso molho preferido de ervas esta maionese com plantas aromáticas como eles dizem aqui adoro isto seja para as batatas ou para algum snack é muito, muito bom assim de vez em quando ou para saladas e misturar pronto não é sempre mas de vez em quando é muito bom e trouxe 2 porque nem sempre nós vamos ao Aldi não é? então acabei acabo por trazer assim um estoquezinho eu não tenho espaço nenhum mas nisto tenho que fazer porque o Aldi agora fica um bocadinho fora de mão para nós pronto eu vou colocar aqui de parte para não cair nada e partir e depois então fomos ao Lidl comprei algumas coisinhas comprei algumas coisinhas lá até porque eu tenho a aplicação e algumas coisas também estavam em produção e eu aproveitei alguns companhezinhos mas temos que aproveitar tudo agora temos que aproveitar tudo já tínhamos, não é? já fazíamos isso mas agora fazemos muito mais estamos com muito mais olho ora bem trouxe então esta linguiça trouxe assim eu costumo trazer do Mercadona mas achei que estes estas são maiores não sei se é impressão minha mas eu acho que são um bocadinho mais altinhas e mais gordinhas e acho que o preço valeu a pena pronto trouxe então umas linguiçinhas estes são coisas que nós vamos deixando aí no frigorífico vamos usando às vezes para qualquer coisa que seja preciso pronto não gastamos logo tudo, não é? são coisas que eu vou utilizando ao longo do mês depois trouxe assim um chouriço em cubos também estava estava com um cupom de desconto estava 25% acho eu mais barato este chouriço em cubos não é uma coisa que ele traga mas lá está como estava em promoção aproveitei e trouxe e o fiambre foi exatamente igual a mesma coisa até estou a pensar a fazer tipo um arrozinho chau chau cá em casa sem a parte das ervilhas tenho que cozinhar as ervilhas à parte porque o mestre aqui de casa não gosta mas estou a pensar em cozinhar assim um arrozinho chau chau com um franguinho assim na airfryer sabem fazer assim uma comidinha deliciosa simples e mais baratinha não é? pronto depois também trouxe este presunto que é de 12 meses de cura 12 semanas de cura desculpem 250 gramas e foi 3 euros achei que o preço valia bem a quantidade porque ultimamente só se vê assim um presunto muito caro e achei que em termos de quantidade estava bom até porque ele diz que é uma embalagem XXL por isso trouxe alhos que também estava a precisar não tinha nenhum eu não percebi como é que deixei acabar aqui os alhos não tinha nenhum portanto trouxe alhos trouxe duas coisinhas de salsa também foi outra coisa que eu nem sei como é que deixei acabar tinha tantos aí salsa seca gosto muito até vou pôr nas patanistas e tudo gosto bastante trouxe assim uns bifinhos de peru esta embalagem foi 13 euros tem meio quilo os bifinhos não são muito fininhos mas também não são muito grossos enfim eu gosto deles sempre mais fininhos vocês já sabem que eu gosto tudo assim mais profinho mas pronto não são mais trouxe aqui esta esta intermeada isto até foi o Ricardo que andou a pesquisar o que ele estava em promoção como fomos à hora do almoço não tinha grande coisa em promoção mas ao final do dia consegue-se apanhar melhor hoje já vemos de fazer outra excursão assim mas ao final do dia esta embalagem foi 2,65 se não estou em erro está aqui porque está aqui cortado mas pronto foi uma embalagem 600 gramas também pronto são fatias assim grossinhas mas para grelhar ali na airfryer até melhor que seja depois por último de carne trouxemos estas bifanas 600 gramas 2,44 euros também estava em promoção pronto não sei se isto vai ser um bocadinho grosso mas pronto vou experimentar fazer se calhar até faço tipo mesmo bifana assim com um molhinho acho que vai ficar bom depois vamos passar aqui para outro saco acho que vou buscar este este também é do Lidl opa depois eu arrumo e depois mostro-vos então o resto trouxe papel papel película aderente que também me tinha terminado estava mesmo a precisar este tem 75 metros e acho que é da marca do Lidl Aromato trouxe aqui cebolinha roxa também já não trazia há muito 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 tempo como tinha lá a bolsa acabei por trazer também não foi assim muito barato mas pronto para uma refeição assim de vez em quando que tenho que levar assim uma cebolinha uma salada nas saladas também fica super bom cebola roxa depois couve-flor trouxe duas duas couve-flores só nisto está para aí 4 euros vamos dar um ataque cardíaco malta está mesmo muito tudo muito muito caro enfim depois trouxe aqui uma embalagem de 2 kg que a embalagem de 2 kg era mais barata que a de 1 kg portanto trouxe uma embalagem de 2 kg aproveito deixo aí algumas frescas e a maior parte parto aos bocados e congelo para as sopas é melhor coisinha trouxe também assim 3 nabinhos assim para pôr um bocadinho na sopa para dar assim um gostinho diferente também estava caro mas pronto mas trouxe também trouxe assim uns tomatinhos de coração de boi eu estive a ver ali a relação preço este pareceu-me o CHRI está muito mais caro se formos a ver o preço ao quilo que é uma coisa que nós temos de ter atenção às vezes o preço é mais barato é 1 euro e tal tipo a caixa ou 2 euros mas em termos de quilo se formos a ver o preço do quilo é muito mais caro este estava a 2 euros e tal o quilo acabei por trazer assim uns mais verdes que é para ir amadurecendo aqui e assim vamos comendo para fazer assim umas saladinhas eu sei que o tempo não está a coisa mais fresca não está a coisa mais quente para se querer assim coisas frescas não é mas temos que comer alguns portanto às vezes não temos sopa e às vezes um tomatinho partirinho com um bocadinho de cebola já dá ali uma saladinha boa e já comemos alguma coisinha de alguns e por último trouxe também aqui 3 cojetos estavam 1,99 kg eu estive a ver no pingo doce e também estava mais ou menos o mesmo preço por isso não posso dizer que estivesse caro ou que estivesse mais barato mas pronto eu vou arrumar então agora estas compras e já vos mostro o resto bem continuando ainda do Lidl que estava ali embaixo trouxe esta batatinha branca eu costumo gostar muito da batatinha do Lidl ela foi ora bem isto é 3 kg eu não me lembro bem o preço mas sei que também compensa eu vou pôr aqui atrás eu estou a colocar ali os legumes porque amanhã vou ter que partir aquilo tudo e congelar e eu vou ter que organizar uma maneira de pôr-los aqui na dispensa a batata os alhos as flores essas coisas todas então foi trouxe vocês vão se rir trouxe 3 embalagens de alho francês sim é verdade a louca trouxe 3 embalagens escolhi assim os melhorzinhos isto porquê? porque cada embalagem destas cada embalagem destas 70 gramas foi 1,79 euro acho eu portanto valeu-me super a pena eu estive no Lidl e só assim cortado só a parte de baixo branca esta parte de baixo branca 400 gramas estava eu já nem me lembro o preço mas sei que o preço do quilo rondava os 4 euros e tal era assim um absurdo eu achei mesmo muito, muito, muito caro então não trouxe e trouxe do pingo doce e já vou deixar tudo preparadinho assim cortadinho aos bocadinhos para congelar e é daquelas coisas que eu também posso depois misturar com os brotos saltear na hora depois de cozidinho os brotos saltear na hora um fiozinho de azeite e alho uma coisa que cozinha super rápido e está feito portanto e para as sopas é uma maravilha portanto estão aqui os meus 13 3 algos franceses não vai faltar pelo menos dá sim para um tempo e é isso que eu gosto trazer aproveitar enquanto estava um preço trazer partir congelar e é isso que foi isso que eu sempre fiz e é isso que eu também procuro fazer agora não tenho muito espaço mas quando tiver mais ainda mais vou fazer porque acho que é uma maneira de nós também conseguirmos poupar pronto depois trouxe aqui uma coisa que não é para mim é o café em grão para o Ricardo ele vai experimentar esta marca vai ver se gosta é lá para a máquina da loja também estava em promoção acho que foi 6 euros trouxemos esta massa curva riscada do pingo doce eu sou sincera nunca gostei das massas brancas nunca gostei do sabor da maneira como elas cozinham demora muito mais tempo a cozinhar mas vou experimentar esta da marca do pingo vou saber se gosto porque não tenho ido àquela lojinha ver as massas milanesas assim em promoção mas preciso depois de o fazer comprei também assim meio quilo acho eu um quilo mas tem um quilo e meio de peras comprei assim umas perinhas eu já levei umas maçãs para a loja agora quero levar umas peras que é propriamente fruta durante o dia é muito importante cebolas trouxe assim cebolinhas a granel escolhi assim as melhores não é? as mais pequenitas que eu gosto de ter espacinhas mais pequeninas é mais fácil trouxe este sal do marnoto que eu costumo gostar muito deste sal não aumenta um sal melhorzinho é um bocadinho mais caro mas vale a pena eu acho que já não tinha aí sal nenhum e estava a precisar então trouxe este porque de repente o sal é uma coisa que nós até supostamente damos para garantir e temos sempre em casa e às vezes acabamos estamos filados que temos e depois não temos trouxe este arroz bom sucesso carolino o arroz carolino não é um arroz que eu costumo usar cá em casa mas estava em compras superiores a 20 euros ficava a 1 euro portanto terei de aproveitar trouxe assim duas embalagens e já fica para quando eu quiser usar uma refeição diferente um arrozinho marisco em vez de fazer com o arroz de agulha como eu costumo fazer posso fazer com um carolino que também fica super bom portanto não estou preocupada vou usar sempre trouxe um arrozinho Europa até o arroz está caríssimo eu vou-me cansar de dizer aqui que está tudo muito caro mas é verdade está tudo muito caro mesmo até o arroz está caríssimo e pronto trouxe este arroz agulha Europa quero mais em conta não trouxe o basmati porque o basmati estava a 2 euros e meio o saco a pessoa até fica parva elas andam aqui as duas a brincar elas agora já são as duas melhores amigas estava a 2 euros e meio estava mesmo muito caro então trouxe este que é o Thai Jasmine também é muito bom é um arroz também assim aromático e olhem estava muito mais barato estava a 1 euro e meio se não estão a erro portanto menos 1 euro e então aproveitei e trouxe este numa próxima que veja o ovo basmati em promoção ou assim aproveito e trago bem vamos aqui a outro saquinho já dá espaço aqui para colocar aqui em cima um balcão deixa-me pôr aqui não tenho muito espaço por isso temos que rentabilizar espaço até porque amanhã vou ter mesmo eu acho que amanhã vou-me pôr a organizar esta dispensa eu acho que amanhã vou tentar não sei se vou conseguir mas vou tentar e já sabem que eu gravo tudo para vocês depois também no pingo doce trouxe duas embalagens de cogumelos brancos inteiros vocês sabem que eu gosto mais do castanho tem-me sei que aqui há mais tempo já sabem as minhas preferências gosto mais do castanho mas o castanho estava um pedaço mais caro então olhem a areia estava em promoção aproveitei trouxe duas embalagens se eu vir que não gasto no tempo parto e congelo portanto não há problema nunca se estraga nada nunca depois trouxe aqui uma coisa que eu fiquei muito contente que é um bocadinho cara eu acho que isto é muito caro mas trouxe porque não há embalado nenhum trouxe assim dois pacotinhos de paprika de amargão normalmente só há de amargão não há de outras marcas mais baratas trouxe assim de amargão dois e trouxe aqui a paprika fumada há muito tempo que eu andava à procura disto então também trouxe duas embalagens e vou experimentar assim a diferença assim como a ideia de umas receitas vou experimentar a paprika fumada assim em umas batatinhas na airfryer da Ticatop tenho que experimentar depois trouxe queijos trouxe duas embalagens de queijo castelões era assim o que estava mais em conta acho que era 2 euros e 14 era o que estava assim mais em conta porque mesmo o lupinho doce não estava a algum preço portanto olhem estava em promoção aquele eu aproveitei trouxe queijo cheddar que também é bom nós termos em casa vocês sabem que eu gosto muito de ter assim em casa para alguma para uma sanja para alguma coisa depois trouxemos assim um queijinho ralado que eu vou fazer uma receita de canelonas alguém me pediu num dos últimos vídeos para fazer canelonas eu vou fazer canelonas eu já tinha trazido os canelonas há tanto tempo e ainda não me deu para fazer acreditei ainda não tive cabeça para isso mas vou fazer já trouxe aqui queijinho ralado para isso queijinho queijinho mozarela trouxe aqui umas batatinhas umas bananinhas também frutinha é preciso tem como obrigar a comer mais fruta para mesmo que ser isto bem de graça era o produto do produto da semana isto tem 500 gramas é delícia de caramelo mistura de cereais com caramelo portanto isto deve ser bem bom uma guludice para o fim de semana portanto isto veio de graça produto da semana portanto eu aproveitei obviamente não é depois trouxemos aqui o último deste saco trouxemos aqui quatro quatro não seis seis latinhas de atum do 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 pingo doce seis latas de atum em azeite o atum que eu costumo usar é mesmo só o de azeite é um bocadinho mais caro mas também não é uma coisa que nós consumimos sempre então pronto acaba por acaba por compensar mesmo que seja uma refeição para nós dois que isto custe dois euros mas fazer assim uma saladinha o que é acaba por compensar pronto não é não é uma coisa que comer uma costa de peixe mas sempre comemos algum peixinho e não é tão caro e ficamos sempre por consumir ali um bocadinho de vitamina para mais que seja assim latada não é mas pronto vamos então aqui ao último saco coisas assim aleatórias trouxe papel higiênico já me trazia este papel higiênico há muito tempo desde que descobri quatro folhas do Mercadona só que agora ele também está bem caro e achei que este aqui 48 rolos da Renova estava a 7 euros achei que estava assim no bom preço só que há uma coisa uns rolinhos a gente quando vai a ver são mais pequenitos mesmo aqui no Mercadona o do 12 rolos até tenho que comparar o preço mas o do 12 rolos também é bem gordinho e se calhar até o preço até compensa mas olhem trouxe esta embalagem grandalhona fica aí em casa e pronto vai ser sempre preciso outra coisa que eu tenho aqui aleatória que eu vou buscar é a areia para os nossos gatos isto é 4 euros 5 quilos portanto acho que compensa bastante e é perfumada achou é perfumada normalmente é de lavanda ou algo assim do ano ela aqui não diz o que é mas é perfumada eu não sinto assim de cheiro de perfume mas eu acho que acaba por neutralizar bem os odores deles não é? porque nós sabemos que os gatinhos a fazer calcó eles vão livre bem nós também não é perfume não é? nós também não fazemos perfume mas mas eles deixam um cheiro muito intenso e ao fim de pouco tempo eu acho que a areia acaba de absorver bem absorver bem esse odor portanto agora passando aqui ao mercadona eu aproveitei e fui ao mercadona eu sei que é aqui à frente mas eu aproveitei assim comprei algumas coisas que estavam a fazer falta e o homem eu voltei a voltar lá a buscar duas coisas que estivemos a comparar preços e foi ali o melhor preço que vimos melhor preço qualidade não é? mas já fui buscar aqui algumas coisinhas que fazia falta hoje é sexta-feira portanto entretanto o fim de semana o fim de semana já está aí não é? e para precisar algumas coisas então trouxe trouxe assim umas coisinhas lá trouxe massa folhada elas vêm assim assim a embalagem de duas acho que é um euro e antes já é um euro e sessenta mas agora deve ser mais caro não vos vou dizer o preço vou-vos deixar aqui trouxe tirinhas de milho eu gosto muito de isto de snack gosto mesmo assim de vez em quando e o Ricardo trouxe pipocas doces para ele já temos um filme ou assim pronto trouxe assim dois snackzitos para nós pipocas doces trouxe polpa de tomate com cebola e alho também gostamos muito destas polpas de tomate como estou a pensar a fazer uns canelones pronto já trouxemos assim um carregamento porque também trouxemos um carregamento de tomate frito estamos muito 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 disto não é mesmo compensa assim mais os pacotinhos para nós porque senão estraga não é? acaba por estragar e eu também não quero não gosto de ter pacotes de por exemplo esta polpa de tomate eu trago sempre pequenas porque senão está muito tempo no frigorífico e começa a ficar assim estragada e eu não gosto prefiro dar mais um bocadinho e ter pacotinhos individuais e poder ir utilizando trouxe uma dúzia de ovos do Mercadona realmente o Mercadona é o sítio onde os ovos estão mais baratos eu não encontro sítio mais barato que a não ser no Mercadona estive a ver no Lidl estive a ver no Lidl eu até comprava bastante lá os ovos estive a ver no Lidl estive a ver no Mercadona e esqueçam o preço está de morrer está mesmo muito caro os ovos sei que são 2,25 euros a dúzia trouxe óleo de girassol trouxe assim duas porque de vez em quando não é para fazer umas pataniscas olha engastei entretanto em novembro de dezembro gastei o óleo que tinha aí a fazer a fazer as rabanadas e hoje foi hoje não ontem foi o restinho a fazer as pataniscas de pescada portanto tinha mesmo que trazer para deixar aí deixar de stock e trouxe este leite sem lactose trouxe o meio agor porque não havia o magro não sei o que se passa mas estava esgotado e foi também 1,08 euros acho eu cada pacote outra coisa que é caríssima mas pronto a gente tem que beber leite não é? e pronto malta eu acho que foi isto deixem-me ver se falta mais alguma coisa se está aqui mais alguma coisa esquecida e pronto malta é isto espero que vocês tenham gostado deste vídeo que não tenha sido muito semançador já vamos quase em 28 minutos espero que não tenha sido semançador que vocês tenham gostado e já sabem subscrevam o canal subscrevam o instagram têm aqui os links todos aqui em baixo se gostam deste tipo de conteúdo eu fico muito contente de termos aqui pelo canal mesmo muito feliz obrigada por todo o carinho e um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau tchau